O crime, por causa de uma dívida, destruiu toda a família. Eu queria acordar desse pesadelo. Ontem eu vi meu filho, eu estou, parece que, anestesiada. Leandro Rodrigues Leal, de 44 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no dia 29 de agosto em Goianápolis, cidade que fica a 50 quilômetros da capital. Os principais suspeitos são o ex-prefeito da cidade, Valdenício Ferreira Neto, e o enteado dele. A relação entre eles estava abalada, porque Leandro descobriu um esquema na empresa em que trabalhava com os suspeitos. Meu marido é prestador de serviço agrícola e ele prestou serviço no plantio da soja para o meu pai e para o meu primo. E desde abril, quando chegou a fase do acerto dessa soja, começou a haver um atrito familiar muito grande. Até então o relacionamento era bom, muito bom, e desde então começou esse atrito. No momento do acerto, outras pessoas tiveram que entrar para auxiliar, porque não estava tendo como fechar esse acerto. E eles conseguiram, e ficou o restante de um pagamento na documentação de uma caminhonete. Na terça-feira passada, meu pai veio retirar o caminhão e o Leandro não aceitou. Meu pai foi até o lugar que o caminhão estava, e o Leandro não aceitou essa retirada, sem antes quitar a totalidade do acordo que tinha sido feito. Nessa ocasião, estavam o meu pai e o meu primo dentro do carro. O Leandro chegou e dizendo que não aceitaria levar sem quitar. Meu primo já desceu do carro, falando que ia levar sim, e que o Leandro não o impediria de levar. Então ele já desceu com a faca e desferiu a facada que acertou o Leandro nesse momento. O crime aconteceu aqui neste estacionamento, onde ficam alguns maquinários agrícolas que pertencem ao Leandro. De acordo com testemunhas, esse aqui é o caminhão que os suspeitos queriam levar. Assim que o Leandro chegou aqui para proibir a retirada do caminhão, ele foi surpreendido e acabou recebendo um golpe de faca. O corte foi tão profundo que acabou atingindo o pâncreas, o intestino e o estômago. Leandro foi levado para o Hospital Municipal de Goianápolis. Por causa da gravidade, ele foi transferido para o EANA, em Anápolis. O estado de saúde dele é grave. Ele está entre a vida e a morte, ele está gravíssimo. Segundo Laysa, os suspeitos procuraram a polícia nesta última terça-feira. Ele alega legítima defesa de terceiro, como se o meu marido estivesse agredindo o meu pai e por isso o meu primo entrou na defesa. Mas isso não procede. A mãe de Leandro não mora no Brasil. Ela veio para Goianápolis para acompanhar de perto a situação do filho e pede justiça. Eu não quero vingança. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser muito justa. Eu só quero justiça. Eu não desejo para mãe nenhuma, imagina. Sabe, ver um filho saudável, com um coração imenso. Porque ali não... Tentei falar, tentei, sabe. É difícil demais. Essa noite, eu e ela não dorme. Laysa está pensando em mudar da cidade. A situação dela é difícil, já que o pai é o suspeito da tentativa de homicídio contra o marido. É muito delicado. Eu não... Eu fico até sem... Vou gritar por justiça? Como? O outro lado é o meu pai. Então, o grito de justiça é um grito para dentro. É um grito que me sufoca ainda mais. Mas eu vejo meu marido daquele jeito e eu fico sem saber o caminho, o passo. É muito, muito difícil.